Olha lá, o pão quase não sobe, mano! Ahahahahahahaha Música 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 Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal E novamente, cá voltamos aqui Com o Happy Wheels da galera Mano, vocês gostam tanto de Happy Wheels Que cá estou aqui, novamente Com os mapas mais jogados da semana, galera E é, os mapas mais jogados da semana E... Ai, Marilene, acorde! Então, vamos jogar o primeiro mapa Aqui, galera, se você gosta de Happy Wheels Já deixa o seu gostei, aqui embaixo É uma coisinha rápida, bonita, sagaz e temporais Pronto, beleza Agora vamos aqui pro primeiro mapa Please, R85 Falou, pessoal!